O blog Eu Eterno Aprendiz está aqui com a diretora sindical do CEP Lago, Renata. Renata está aqui acompanhando essa movimentação em pró de defesa das escolas municipais que estão simplesmente para ser fechada pelo prefeito municipal. Diretora, nos fale, vocês já sentaram para conversar, já foram atendidas, se tem algum acordo em relação a isso? Não, nós não fomos atendidos. O Miguel Alencar combinou com a gente de que em dois dias marcaria uma reunião com o prefeito e o secretário de educação, mas isso não ocorreu. Nós não fomos atendidos. Vocês se reuniram hoje aqui na expectativa de ser recebidos? Nós queríamos tentar ser recebidos, infelizmente, mais uma vez não tinha ninguém para nos atender e mais uma vez estamos aqui sem ter uma resposta concreta. Isso. Nós chegamos agora praticamente no final das movimentações, mas podemos observar que tivemos aqui alunos, pais de alunos, não é isso? Que vieram aqui no desejo de ser ouvido, de sair hoje daqui com uma resposta. Simplesmente, qual foi a notícia que vocês tiveram? O prefeito está, o prefeito não está? Não estão aqui, nem o prefeito, nem o secretário de administração estão e por isso não poderiam atender. Foi a notícia que nós tivemos. Estavam aqui o Grêmio da escola, alguns alunos, pais, funcionários da escola, o sindicato, todo mundo junto na tentativa de manter não somente o Rindberg, mas as outras escolas, o ensino médio do Marlicap, a creche integral de algumas escolas que também estão passando a ser creche parcial. Eles estão reduzindo o número de ofertas, tanto da creche integral, e estão querendo encerrar o ensino médio em algumas escolas. Tá. Agora vamos passar para um outro tema, que é de suma importância, principalmente para o funcionalismo público municipal. E sobre o pagamento? Como que está o pagamento, essa luta aí de... que eles estão praticamente fracionando, né, o pagamento do funcionalismo público? Praticamente não, eles estão fracionando. Os efetivos já receberam, os contratados têm uma promessa de que recebem amanhã, o 13º não tem nem promessa, alguns acordos, assim, por exemplo, os aposentados têm uma parcela do 13º de 2016 para receber até hoje. foi aprovado, foi combinado de pagar até agosto. Nós já estamos em dezembro e essa parcela ainda não foi paga dos aposentados. Algumas calendárias de pagamento de outros meses foram feitas, eles prometeram pagar e não pagaram o dia. Então a gente realmente tem uma expectativa de que possa receber amanhã, mas não é nenhuma certeza. E quanto ao décimo, não temos nem ideia de quando. Nem se vai ser pago, nem quando. Será pago ou será? Se será de uma forma tranquila, em paz, ou se terá mais luta ainda, nós não sabemos. Isso. Porque não vão contar. Ontem, ontem vocês tiveram uma assembleia, né, do funcionário público, aonde foi mantido a greve, né, dos profissionais de educação. Confere? Confere. Ontem nós tivemos uma assembleia e essa assembleia foi para dar uma resposta ao assédio que está sendo feito por parte da secretária de educação aos funcionários, que ameaçou de processo administrativo, ameaçou de não renovar contrato a várias pessoas, falando uma inverdade de que nós mandamos reter documentos, coisa que é mentira. Nós não falamos para ninguém reter documentos. O que nós falamos é que se a gente tem uma reposição a ser feita, você não precisa fechar o diário antes de fazer a reposição, porque você vai avaliar o aluno depois. Então você vai fazer a sua reposição e vai avaliar ele na data correta com a reposição, porque nós temos preocupação com o conteúdo do aluno. Nós não queremos simplesmente fechar de qualquer forma. Nós queremos fechar sim, nós queremos repor sim. Nós estamos brigando pelo nosso direito, mas em momento algum nós deixamos de lado o conteúdo do aluno. O aluno para a gente é o mais importante. Agora, em relação a esse assédio, esse assédio moral ao funcionalismo público é algo sério. Muito sério. É algo muito sério. Qual é a atitude da instituição sindical em relação a isso? Olha, todas as denúncias de assédio direto que houverem serão apuradas. Nós vamos buscar saber o que está acontecendo. Claro que todo mundo tem direito de se defender, mas nós vamos buscar e vamos, se for o caso, fazer a ação contra a pessoa que fizeram o assédio, que praticaram o assédio. Diretora, muito obrigado. O blog O Eterno Aprendiz agradece. Obrigada, agradeço a chance de falar. E vamos lembrar que existe uma campanha que não é só do Rio de Janeiro, não é só nossa, que quem fecha uma escola abre uma prisão. Quem fecha turmas e turnos também abre uma prisão. É deixar esse aluno sem oportunidade de estudar. É fazer com que o aluno tenha que se deslocar, às vezes, para comunidades mais complicadas, comunidades onde há uma incidência de tráfego e vai deixar alunos fora da escola. Infelizmente, ao fechar os ensinos médios, ao fechar algumas turmas, vão estar deixando alunos fora da escola, por uma economia mínima. Muito obrigado, diretora. Obrigada.